Cúmplices de um resgate. A ansiedade está no limite. Eu pedi a Manu em namoro. E aí, ela aceitou? O coração está a mil. Sério? Sim. E você aceitou? Ainda não. Mas, meu Deus, qual é a dúvida? Priscila quer dominar tudo. Gente, essa reunião é pra oficializar minha posse como vocalista principal? Quem foi que te disse isso, Priscila? Cúmplices de um resgate. Nesta terça, oito e meia da noite, no SBT. Cúmplices de um resgate.